Cacoal, seta de Cacoal, Jesus voltará em breve Cacoal, se prepara para encontrar com ele nas nuvens, ele vem buscar uma noiva santa, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, uma igreja que não adora imagens de escultura, uma igreja sem máscara, cheia do Espírito Santo, se convertam, busquem o Senhor enquanto se pode achar, invocarem enquanto ele está perto, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, caindo nessa cobiça, se desviaram da fé. Versal, já passei na Mundial. Graças a Deus, os falsos profetas não fecham não, só os profetas estão aí, trabalhando de dia e de noite. Para que ganhe bastante dinheiro. Mateus capítulo 25, a parábola das dez virgens, cinco eram loucas e cinco eram prudentes, as loucas não tinham azeite nas suas lâmpadas, não buscavam o Senhor. A meia noite ouviu-se o clamor, o noivo vem aí. As loucas estavam vazias, não tem o Espírito Santo quem fica atrás de futebol, novela, filme. Não tem azeite quem fica atrás de cerveja, prostituição, não tem azeite. Azeite é para quem busca o Senhor. Jesus vai voltar e pegará esse mundo de surpresa, ele avisou. A geração de Noé foi destruída, oito pessoas escaparam. Irá como ladrão de noite. Ninguém sabe o dia e a hora, mas ele prometeu que ele voltaria nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Dois, boa noite, oito pessoas escaparam. Vai sair ao encontro dos dois, e perdurizemos, vai ser abraçado. É quase meia-noite Jesus está voltando Como estão suas festas Os talentos estás usando É quase meia-noite E você está dormindo Desperta tu que dorme Sai da Netflix Vai ler a Bíblia Se quiser salvar tua alma Ninguém compra, ninguém vende Se não tiver a marca da besta Já receberam a máscara O governo já te deu uma máscara O próximo passo do governo É te dar a marca da besta Só você que não enxerga isso Busque o Senhor enquanto você pode achar É quase meia-noite Ninguém compra, ninguém vende Sem a marca Já recebeu a máscara A marca da besta Vem aí Apocalipse 13 A congregação cristã O prédio bonito Não sei se Jesus está aí, né? Não sei não, né? A Babilônia Só Jesus Cristo Salva O único mediador entre Deus e os homens Atos 4, 12 Não foi dado nenhum outro nome Nem no céu e nem na terra Pelos quais os homens devam ser salvos O nome de Jesus Cristo É o único nome que deve ser invocado Quem invocar o nome do Senhor será salvo Maria foi serva Maria nunca foi senhora Maria sempre foi uma serva Obediente Aquilo que Jesus ensinava Maria disse O meu espírito se alegre em Deus O meu salvador Jesus precisou morrer na cruz Para salvar Maria também do inferno Todos os homens são pecadores Quem não lavar suas vestes Do sangue do cordeiro Não entra no céu Então não adianta a religião Muito menos imagens de escultura A Bíblia fala Não farás imagens de escultura É o segundo mandamento Não terás outros deuses diante de mim Era o primeiro mandamento Não farás imagens E colocarás dentro da tua casa Porque é maldição Então obedeça a Bíblia Para de obedecer o Papa Obedeça a Bíblia Jesus Cristo é o Verbo de Deus Ele é a Palavra de Deus Os idólatras não herdarão o Reino de Deus Os feiticeiros Idolatria é pecado de feitiçaria Os feiticeiros não herdarão o Reino de Deus Jesus vai voltar em breve Para acertar as contas com a sua humanidade Lucas 21 Não farás imagens de escultura Lucas 21 Versículo 22 Serão dias de vingança Para que se cumpra tudo aquilo que está escrito Não deram ouvidos para a escritura São desobedientes ao Evangelho O julgamento de Deus O julgamento de Deus começa primeiro pela sua casa Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? O fim será o inferno Lago de fogo e enxufre Jesus vem aí Para buscar uma igreja sem máscara Ele vem buscar uma igreja que ele deixou o poder Para a igreja curar enfermo Igreja não tem medo de doença A igreja de Jesus não tem medo de doença Hebreus 9, 27 Está ordenado aos homens morrerem uma vez Depois segue seu juízo Não tem missa de sétimo dia Nem purgatório Nem vela Não tem reencarnação E Deus não vai respeitar a religião de ninguém No dia do juízo Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida Será lançado no lago de fogo e enxufre A segunda morte Não adianta acreditar em Papa Não adianta acreditar em homens As escrituras falam de mim Jesus Solazin, João 7, 38 Aquele que crê em mim, como diz a escritura Igreja nenhuma está acima da escritura Na igreja católica Na igreja evangélica A escritura é a palavra de Deus Jesus é o verbo E ele vai voltar E os homens serão julgados por aquilo que está escrito João capítulo 12 A minha palavra irá julgar no último dia Agora eu aviso Ele vem aí Nas nuvens dos céus Deixe a idolatria, cacoal Embaixo da escritura é maldição Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens que Tomando as suas lâmpadas Saíram ou é que não foi?